Lá já tem um casal Segura Vamos passar Vamos passar, vamos ver Mostra o nó Eita, é o nosso vice-presidente, meu amachal Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me uma Me leva pra chuva Me acende essa chama De amor e querer Só nós dois e nosso vinho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me acusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me acusa Me acusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Não vai ter ninguém pra competir com o casal Me ama Me leva, faz de mim o que quiser Me leva, faz de mim o que quiser Me leva, faz de mim o que quiser Nossos corpos Nossos corpos coladinhos Me usa Me usa Me usa Me acusa Pois o meu maior prazer Me usa